bom dia gente bom dia eu tô começando mais um vlog aqui no meu canal tava aqui assistindo o vídeo da ana lídia né que eu assisto o canal dela e eu vou gravar mais um vlog porque eu quero e eu tô sem vídeo para postar essa semana mas eu vou fazer de tudo pra começar a gravar vídeos para essa semana né eu já passou uma semana sem postar vídeo e gente eu já vou falar sobre o meu novo canal que muita gente falou meu deus e criou outro canal como é que você vai dar conta eu vou falar já já pra você que eu só vou me ajeitar aqui né e volto já bom gente voltando ao assunto como eu disse que eu ia falar sobre o meu canal novo quando falei nada aqui do meu canal não é só postei um vídeo pedindo para vocês ir lá e se inscrever no meu canal bom para quem não sabe eu queria um canal só de receita porque assim gente sempre tive vontade de ter só um canal de receita só só de receita porque é uma coisa que eu amo muito fazer e quando eu criei meu canal eu sempre tive essa coisa na cabeça será que eu deixo esse canal só para receita mas na época eu não deixei porque porque eu não fazia muita receita antigamente então assim se eu fizesse um canal de receita acho que estaria parado porque antes eu não gravava e gente para gravar um vídeo você que antes não tinha um tripé não tinha uma câmera boa como é que você ia gravar uma receita eu tentei gravar um dia uma receita com o celular e não 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 deu certo porque porque tipo você precisa das duas mãos sabe que hoje em dia graças a todos eu tenho um tripé tem uma câmera então assim dá para gravar então assim esse meu canal no momento vai estar tendo os vídeos que tá nesse canal de receita deixa eu segurar aqui meu Deus já não sei os vídeos gente que estão nesse meu canal no canal Felipe Lima de receita eu vou postar lá no de clipe na cozinha que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link então se você gosta de receita vai lá e se inscreve que no momento vai estar passando é vou voltar sim repostando essas receitas lá no meu canal mas já estou produzindo outras receitinhas novas receitinhas atualizadas então vai lá se inscreve gente porque vai ser bem legal e o que é uma vontade muito minha que eu tinha de ter um canal só de receita que o nome é lipe na cozinha muita gente me chama de lipe eu resolvi não vou colocar lipe né então gente vai lá gente se se inscreve que eu vou deixar aqui na descrição do do vídeo o link do canal e gente vamos lá continuar com esse vlog eu não ia fazer um vlog não mas eu decidi fazer um vlog né porque eu ia fazer um vídeo explicando isso mas eu já aproveitei aqui o vlog para falar para vocês então assim gente é questão de gosto gostar assim teve gente que falou bem assim dois canal é muito difícil eu pensei muito nisso sabe porque eu falei como é que eu vou dar conta de dois canais só não dou de um mas agora que eu terminei os estudos só tô trabalhando né eu acho que vai dar pra eu gravar os dois canais e é isso né gente vamos seguir a vida tá chovendo aqui em araca azul escuro tá escuro porque tá nublado ontem eu queria gravar hoje é domingo ontem eu queria gravar vídeo mas só tava uma zoada tão grande de som aí eu não gravei mas eu vou gravar esse vlog e vou resolver minha vida nos youtubers da vida né gente vou começar a me organizar que agora dois canais é muita coisa volto já gente gente olha a chuva ai tá coisa olha só gente essa chuva ai eu amo tanto esse tempo amo tanto amo tanto meu deus é uma das melhores coisas da minha vida é chuva esse tempo frio ai tá uma delícia ai uuuh que delícia não é isso gente o menino cê tá com sono ué cê tá com sono ele gosta de carinho oi na barriga né na barriga uuuh uuuh esse menino é tão assusto tão donando tão donado né cê não olha essa carinha dele oi 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 tá ali dormindo no sofá aqui é uma fogo é outra olha outra e esse domingo foi terrível para gravar vlog porque porque eu fui pegar na minha tia algo sei lá quando eu cheguei aqui em casa o que eu fui que eu fui fazer dormir 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 aqui tá um friozinho sergipe então assim ótimo para dormir dormir que eu acordei agora de noite já tá passando o que faustão né dormir gente dormir é a melhor coisa que tem na vida né dormir dormir e esse vídeo é um vlog cagado né bem cagado eu só quis gravar esse vídeo porque eu tava sem vídeo pra gravar e até agora estou pensando em um tema se você tem tema pra vídeos deixa aqui embaixo que eu leio todos os comentários viu e tá passando vídeo cacetada misericórdia veja só acho que não vai focar mas tá passando vídeo cacetada não tá focando mas foca misericórdia agora acho que focou focou não tá meio ruimzinho a imagem né deixa eu voltar aqui mas gente voltando voltando ao assunto um vlog assim um vídeo só porque eu tô com vontade de gravar vídeo então assim eu tenho muita vontade de começar a gravar um monte um monte um monte de vlog mas só que tipo minha câmera é muito ruim pra gravar vlog porque porque ela é grande então assim pra eu sair com essa câmera ou até mesmo pra gravar em casa é muito ruim porque por exemplo eu pego ela pra gravar por exemplo um vlog pego pra gravar um momento aí depois eu guardo tipo deixo no meu quarto boto na bolsa deixo no meu quarto pra não ocorrer tipo de cair e quebrar né porque se essa câmera cair e quebrar totalmente porque ela já tá quase pifando o áudio tá terrível do do a saída do som do da câmera então assim é não sei nem se a imagem aqui tá boa viu gente mas tô falando aí eu tô só tô esperando espera ainda eu só tô esperando o meu cartão do bonés de chegar pra quem ser jipe não sei eu acho que é só no ser jipe mesmo que tem esse cartão esse banco o banco bonés e eu fiz um cartão e eu tô esperando chegar já deveria ter chegado é quarta-feira eu vou eu vou no shopping ver se já chegou se tá no no bonés ou se tá no correio ainda aí eu vou ver quando chegar meu cartão vou comprar minha câmera de vlog pra quando eu tiver vontade de sair qualquer qualquer lugar sair levar ela gravar vlog e eu tô esperando a gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se daqui pra de noite aparecer alguma coisa que eu acho que não vai aparecer eu gravo pra vocês se não até os próximos vídeos não não vou finalizar esse vlog não não vou finalizar esse vlog agora então continua aí que vai ter mais parte desse vlog tchau gente até daqui a pouco